Fala comigo, Brasil! Fala comigo fora de Brasil, porque somos internacionais. Tudo bem, minha gente? Eu espero que esteja tudo joinha. Comigo, graças a Deus, está a benção pura sem mistura. Para você que não me conhece, talvez seja a primeira vez que esteja passando por aqui. Eu sou o Arly, mais conhecido como Tio Arly, aqui do canal Lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos aqui no cantinho do Tio Arly. Se por acaso você ainda não for inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do canal, tá certo? Vou deixar nesse cantinho do lado esquerdo os meus dois Instagrams, dois Tio Arly, sim. Tem o Instagram que é o de trabalho, tá? De artesanato, que é Lacinhos da Teté, o Arly. Arroba Lacinhos da Teté, o Arly. E o de louvor, para quem gosta de me ouvir louvar, arroba cantor o Arly Ferreira. Qual é o passo a passo e a dica de hoje, Tio Arly? Vim trazer para vocês esse lindão, olha que perfeição, minha gente. Olha só essas dobraduras, tá? Super lindo, super luxuoso, super fácil e super econômico. Qual é o nome do laço, Tio Arly? Laço Milena com gravatinha, tá? Olha só que perfeição. Deixa eu mostrar para vocês aqui, depois de pronto, sem as pontinhas da base, ele tem aproximadamente 11 centímetros. Coloquei esse detalhezinho da borboleta e também aqui, ó, a meia pérola para dar um charme. Amei, é um laço bem luxuoso, para usar com aquele vestidinho jeans, para usar com aquele vestidinho, com aquele look branco, né? Bem lindão mesmo. Então, vamos ao material e ao passo a passo, fica até o final do vídeo, já deixa o seu like, deixa o seu comentário que vocês acharam, tá? E vamos ao passo a passo, então, desse lindão aqui. Deixa eu tirar ele aqui para o cantinho, tá? Já deixei o material reservadinho, então vamos lá ao passo a passo. Eu acreditei e me levantei, minhas lágrimas enxugadas foram... Meu bico de pato aqui é o de 6 centímetros, é o bico de pato de duas garras, tá? Já deixei um ladinho do meu laço pronto, olha quanta perfeição envolvida, gente. Olha só que luxo que fica, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, os dois lados são feitos identicamente iguais, tá? Vou fazer o seguinte, ó, aqui tem dois pedaços da fita número 9 com 21 centímetros, que é para nós fazer o nosso laço ali, e um pedacinho com 9 centímetros, ok? Que é para o gravatinha. E a minha base, que é um laço catavento, um pedaço da fita número 9 com 40 centímetros, minha gente. Olha, 40 centímetros, tá? Vou usar aqui essa mantinha de pérolas, que ela é perfeita também. E essa borboletinha de tecido, olha que perfeição que está, tá bom? Vamos lá, então? É super fácil de fazer, vocês vão ver que isso não é bicho de sete cabeças, tá? Vou pegar aqui com meus dois pedaços de 21 centímetros, vou fazer o seguinte. Pego aqui nessa pontinha que tá para baixo, dobro aqui para cima. Vou deixar uma distância de dois centímetros, tá? Ó, deixo aqui dois centímetros exatos, tá bom? Seguro aqui, ó, viro nesta posição, tá vendo? Agora, eu venho aqui e prendo com o bico de pato, ok? Agora, com o outro ladinho, faço o mesmo processo, ó. Joguei para cima. Vejo aqui se tem dois centímetros de marcação. Olha, deu exatamente, tá? Certíssimo. Aqui também eu vou prender. Pronto. Já que eu tô com esse na mão, até aqui o processo era igual. Agora, vamos fazer a dobradura para o lado direito, tá? Pego aqui, ó, essa pontinha de cá, jogo aqui no lado direito, ó, no biquinho, tá vendo? Tá vendo, ó, joguei no biquinho. Agora, eu pego essa mesma pontinha de cá e jogo aqui no biquinho também, porém, deixando a distância da pontinha da fita de um centímetro, tá vendo? Ó, deixo um centímetro aqui bem certinho. Deixa eu dar uma seladinha aqui assim, ó. Opa, eu gosto de dar uma seladinha só para dar uma unida nas fitas. Porém, depois eu venho aqui assim, ó, e prendo tudo, ó. Prendi tudo, tá vendo? Ficou assim. Agora, vamos fazer aqui o outro lado. Eu tinha dobrado para o lado direito, agora eu vou dobrar a pontinha para o lado esquerdo. Ó, jogo para cá agora, tá? Joguei para cá, seguro, ó. Agora, pego essa pontinha, jogo para cá também. Deixa eu segurar tudo bem firmezinho. Vou marcar aqui um centímetro e dou uma seladinha nas pontas, tá? Aqui é só para as fitas ficarem bem firme, tá, minha gente? Ó, agora aqui eu venho e prendo assim, tá bom? Ficou desta forma aqui, olha. Deixa sempre bem ajeitadinho, tá? O lado direito eu vou sobrepor sobre o esquerdo, tá bom? Ó, neste lado aqui, ó. Aqui, ó. Venho aqui e faço esse processo, tá certo? Prontinho. Agora eu vou prender tudo aqui, ó. Olha, minha gente, que lindo. Agora, já venho com um pedacinho de nove centímetros, né? Deixa eu só conferir. Isso mesmo, nove. Coloco ponta com ponta bem certinho aqui, ó. E aqui nós vamos fazer o quê, Tio Arley? Nós vamos selar essa parte, tá? Selei unindo, agora eu só venho, olha, e centralizo aqui na fita do meio, ó. Tá vendo? Deixando um centímetro de cá, um centímetro de cá. Aí, eu prendo aqui. Olha só. Perfeito, né? Vamos ao alinhavo? O nosso alinhavo será com seis pontinhos. Então, eu vou começar aqui, ó, por cima, tá? Venho, ó, o primeiro ponto. Um, peguei todos os biquinhos, ok? Ó, dei um ponto aqui, eu vou fazer puxando, até eu costumo deixar na agulha, mas só pra vocês terem noção. O dois, eu já pego aqui a fita de baixo, ó. E subo aqui também, pegando nessa parte aqui, tá? Da fita de cima. Agora, eu já desço aqui com o três. Ó, três. Tenta dar os pontos todos do mesmo tamanho, tá? Ó, o quarto aqui. O quinto, eu desço pegando todas as pontinhas aqui, ó. Cinco, tá vendo? E agora, eu subo com o sexto, ó. Vou pegar a pontinha da de baixo e pegar a pontinha da fita de cima. São seis pontinhos, tá vendo? Como ficou o nosso alinhavo, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá vendo? Essa é a parte de baixo do laço. Agora, eu posso vir aqui, ó, com jeitinho. Nós vamos franzir o nosso laço. Agora, eu já venho ajeitando ele, tá? Agora, eu segurando firme, vou voltar com a minha agulha. Olha, eu voltei com a agulha aqui. Prontinho. Ó. Voltei de novo pra ficar bem firme aqui o meu arremate, tá? Vou cortar o excesso da minha linha aqui. Vou dar um nozinho, porque eu ainda vou precisar pra fazer a minha base, tá certo? Ó, dou aquela ajeitada básica. Olha como ficou. Os dois lados são feitos idênticos. Agora, eu venho já com a minha cola quente aqui, ó. Ó, tá? Coli cola quente, tá? E venho fazendo esse processo, ó. Pra cola aderir melhor, tá vendo? Eu gosto de dar uma esfregadinha na cola assim, ó. Olha, minha gente, que união perfeita dos gominhos. Por isso que eu sempre falo, olha, o alinhavo também é a alma do laço, tá? Lógico que a dobradura tem que ficar bem certinho. Porém, ou alinhavo é que traz o efeito pra o laço, tá vendo? Tá boendo, tá boendo? Ó, deixa eu dar uma secadinha, tá? Agora, eu já venho aqui com o meu pedaço de 40 centímetros. Olha, pessoal, eu pego nessa posição, ó, nessa ponta aqui, e deixo a outra caída lá pra trás. Aí, eu só pego ela, ó, dobro aqui pra frente, tá vendo? Não tem medida, ó. Dobro aqui pra trás. Ok? Vou fazer novamente, ó. Dobro pra frente. Dobro pra trás. Agora, ó, o mesmo tanto que eu deixar de ponta pra cá, eu tento deixar de lá no olhômetro mesmo, tá? Tá vendo? Vou pegar o meu lacinho aqui, ó, e vou medir. Olha, tá ótimo. Passou meio centímetro de lá, meio de cá. Ó, chega bem próximozinho aqui. Tá vendo? Aqui, ó, dessa pontinha aqui a essa pontinha, a gente vai no olhômetro. Começar a alinhavar no meio, tá? Ó, então, será aqui assim, ó, tá vendo? Precisa marcar, ó, só nem no olho mesmo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez pontos. Ó. Tá vendo? Agora, aqui, com jeitinho, nós vamos dar uma, duas voltinhas, é o suficiente. Pego de baixo pra cima e arremato. Não precisa apertar muito essa base aqui, não, tá? Ó, o que que eu faço agora? Eu ajeito. Venho com a minha colinha quente aqui, ó. Com jeitinho, tá? E faço aqui o meu acabamento, colocando o lacinho em cima. Olha, bem certinho, tá? Deixa eu tirar esse excesso de linha aqui. Pronto, eu tirei o excesso de linha, tá? Agora, eu já venho aqui, ó, faço esse detalhezinho na pontinha. Ó, cortei aqui. Agora, eu venho de cá. Cortei aqui. Ok? Chama azul do isqueiro pra selar a fita. Olha. Tá vendo? Show de bola, bem seladinho. Sempre ajeitando o laço, tá, pessoal? Pra que quando chegar no final, ele já esteja bem bonitão. Olha quanta perfeição envolvida nesse modelo. Agora, vamos lá? Vou colar o biquinho de pato. Por enquanto, ele não tem lado, tá? Assim, a colinha quente aqui. Qualquer lado aqui é lado, tá? Então, eu vou colar, ó. A partir do momento que eu colo meu bico de pato, aí o laço tem lado, olha. A frente do meu laço será assim, porque o bico de pato, o apertador tá pra cá, tá? Deixa eu dar uma secadinha. Agora, eu já venho com a fitinha number two. Dá uma seladinha aqui, ó. E vou fazer o meu acabamento. Olha. Passei a cola quente aqui. Agora, eu já venho, tá? Centraliza a fita número dois no rumo do meio do meu laço. Tá vendo? A colinha quente. Nas laterais do laço, eu sempre gosto de dar uma reforçada. Olha, a base, eu jogo as abinhas pra baixo. Por quê, Tiago? Porque o meu laço foi colado. Então, todo o reforço aqui na lateral, ó. Com a cola quente pra não deixar, tá? Soltar aqui o meu acabamento, ó. Aqui eu vou dar duas voltinhas, tá bom? Bem certinho. Tá vendo, ó? Olha. Dou uma gotinha de cola aqui. Ego o biquinho de pato e finalizo dentro aqui, ó. Agora, eu já venho. Passo a minha cola quente no meio aqui, bem certinho. Então, jogo rápido, eu já vou aqui, ó, apertar, tá? Porque a hora que eu apertar, a cola vai se esparramar aqui por dentro, ó. Dá uma apertadinha básica. Todo excesso de cola, eu venho com a minha isqueira assim, ó, no bico de pato. E retiro também pra ficar um acabamento de milhões, tá? Aqui na parte de baixo do meu bico de pato, eu sempre gosto de usar aqui a minha etiquetinha. Ó. Tá vendo, ó? A divulgação, ela é a alma do negócio, tá, minha gente? Então, vou colocar aqui a minha etiquetinha. Tá vendo, ó? Lacinhos da Teté, tá? Essa etiqueta aqui de tecido, ela é da JW Etiquetas. Ok. Olha aqui o acabamento prêmio que ficou aqui. Agora eu viro aqui, ó, apertado, tá pra cá, tá? Então, a frente do meu laço será assim. Aqui ele já tá prontinho. Tio, ah, eu não quero usar nada. Eu gosto do meu laço só liso, bem simplesão. Porque a minha clientela gosta. Olha só como ele fica lindo assim. Fica super lindo, tá? Olha isso. Muito, muito perfeito. Mas o tio Arly é o louco do brilho, tá, gente? Vou colocar aqui essa mantinha. Vou passar cola quente mesmo, tá? Venho aqui, ó. Tá vendo? Tá bem? Não tão perto, mas próximo ao bico de pato. Fica um acabamento bem bonito, tá? Olha, e trago até aqui do outro lado, ó. Faço uma carreirinha, tio Arly. Então, eu corto uma carreirinha aqui pra não ficar muito excesso. Agora eu venho aqui, ó. E faço este processinho aqui, tá? Ó. Ok, ok. Olha isso, pessoal. Quanta perfeição envolvida. Olha só que lindo. Aí agora é a decoração por conta de vocês, tá, pessoal? Vou pôr aqui a minha tagzinha da Infinito A, que ela é de couro ecológico, tá? Holográfica. Olha só que fofura. Vou colocar bem aqui, ó. Vou dar um charme no meu laço, tá? Ó. Tá vendo? E ficou pronto. A minha borboletinha, eu vou dar uma seladinha aqui assim, ó. Pra vocês entenderem o mistério. Ó. Com a cola quente mesmo, tá? Eu venho aqui, ó. Nesse miolinho aqui, ó. E vou colocar duas meia pérola de três milímetros, tá? Ó. Vou tirar o excesso de cola aqui no meio. Pronto. Acabou a minha pérola de junto. A gente vai, ele cola logo, mas que seca. Ó. Porque aqui é tecido, não vai soltar, tá? Vou colar também na anteninha. Uma gotinha de cola na anteninha, ó. Pra ficar bem fofinha a nossa borboleta, tá? Ó. Tá vendo, minha gente? Ficou hiper mega lindo. Deixa eu dar... Esquentadinho aqui. Pronto. Olha só. Agora, eu já posso colar ela lá. Depois, eu vou colocar os estracinhos, tá? Ó. Lembra que é só um enfeitezinho, tá, gente? O laço já tá pronto. É porque o tio Arley é o doido do detalhe, né? Tá vendo? Ó. E eu vou decorar aqui e volto com vocês, tá? Com a T6000, agora eu vou colar a meia pérola, tá? E também o estracinho aqui na minha borboleta. E volto com o resultado, ok? Prontinho, Brasil. Olha que perfeição que ficou, tá? Deixa eu pegar o outro aqui pra vocês verem, né? Que o tio Arley já tinha mostrado aqui. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Deixa eu pegar minha papeleta aqui pra colocar também. Essa papeleta, quem faz pro tio Arley a coisinha de papel design, tá? Vou mostrar pra vocês um acabamento de milhões, tá, gente? Olha só que lindo. Muito perfeitinho. Muito perfeitinho. Vou colocar aqui na minha papeleta, ó. Bem perfeito. Olha só. Show de bola, minha gente. E não dá pra fazer só um, realmente, essa combinação aqui. Né? De royal não, gente. É marinho. De marinho com branco. Ficou muito perfeito. Dá pra compor um look lindo aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Gostando, deixa o likezão. Compartilhe com os amigos, com as amigas, com o tio, com o cachorro, com o vizinho, com o papagaio. E fazendo, vocês marcam o tio Arley que eu quero. Lógico, minha gente, repostar o vídeo de vocês, tá certo? Um beijo no coração. Até o próximo passo a passo. E tchau, obrigado. Fazendo, já marca o tio Arley, tá bom? Beijo!